Olá para você que acompanha o seu portal ITV CM7 Brasil, a gente começa já a nossa transmissão levando para você o alerta vermelho aqui na capital amazonense que já amanheceu pelo segundo dia consecutivo tomada por uma fumaça tóxica. Meus amigos, esse momento é bastante sério, a gente vai levando para você informação e com máscara porque essa situação é de risco, é de alto nível prejudicial à saúde de todos. A gente leva para você essas informações, o que era um incômodo começou com alguns registros de fumaça vindo dos incêndios de queimadas ilegais no interior do estado, vários focos de queimadas também foram já registrados aqui na capital amazonense e a população tem vivido com esse incômodo que já se tornou constante e infelizmente já é uma realidade na vida de todo mundo. A gente está levando para você a informação diretamente aqui da frente do serviço de pronto atendimento do São Raimundo, aqui na zona centro-sul de Manaus, onde muitas pessoas estão passando mal, estão procurando aqui a unidade de saúde para estar tratando problemas respiratórios, a gente já falou com algumas pessoas ali dentro, muita tosse, muita rouquidão, irritação, olhos vermelhos, parece uma cena que a gente vivenciou há um tempo atrás, máscaras e as ruas também desertas. A gente está mostrando aqui, olha, o cenário, você pode abrir a sua janela, aí as suas portas de casa e evidenciar isso aqui que a gente está mostrando para você no vídeo. Olha só, gente, é uma situação que a cidade de Manaus está completamente cinza devido a essa fumaça tóxica. Algumas imagens também a gente vai mostrando de outros pontos da cidade foram feitos registros dessa forte neblina de fumaça que tem tomado conta das ruas da capital e também prejudicando não somente a respiração, a saúde pública, mas também outras situações, pois o próprio trânsito, as ruas ficam cobertas, aí ficam bastante escuras, a visibilidade fica dificultada, então a gente faz um alerta também para os nossos amigos que estão saindo com seus veículos, estão indo para o trânsito, muito cuidado, dirija com bastante paciência e também atenção, pois o risco aí de acidentes também está em alerta, a gente está sempre, aí a gente vai mostrando agora o complexo turístico da Praia da Ponta Negra completamente tomada, o rio ali, a ponte do Rio Negro desapareceu, ela foi coberta, gente, pela fumaça. Há algumas semanas atrás a gente ainda conseguia evidenciar ali o outro lado, a parte de mata ali do outro lado, nos municípios, atravessando o rio, mas agora é impossível. A névoa aí, essa neblina de fumaça tóxica está praticamente em todo canto, é impossível fugir, então a gente já faz o alerta, viu gente, para você que é morador aqui do Amazonas, a gente também aciona aí a todo mundo que estiver assistindo para compartilhar a nossa transmissão, a gente vai levar agora algumas dicas para você estar passando por esse período que já, infelizmente, já se tornou uma realidade aqui no estado sobre essas queimadas e como você pode estar protegendo a sua saúde respiratória, principalmente, gente, para as pessoas que estão aí com asma, têm asma, problemas respiratórios, renite, sinusite, estão aí passando por maus bocados e até mesmo quem não tem. A situação é de risco, pois a gente está falando do ar, do ar que todo mundo respira, então é um SOS, é um alerta vermelho, muitas as autoridades estão negando essa situação, mas os idosos, crianças estão passando mal, a gente está evidenciando isso aqui na entrada dos SPAs, que estão completamente aglomerados, mais e mais pessoas chegam aqui, os aplicativos vêm chegando, tem gente sendo carregada, gente, nessa situação, então a gente está alertando sim a população e para você que é morador aqui da capital amazonense ou até mesmo os nossos amigos aí no interior do estado do Amazonas, que têm sofrido bastante, a gente leva para você algumas dicas para você estar protegendo a sua saúde respiratória. Olha só, vamos botando aqui as dicas, Celso, no vídeo, para você que está aí trancado em casa, é melhor você deixar as janelas fechadas, viu gente, deixa as janelas fechadas para evitar que essa fumaça tóxica entre na residência e fique ali alojada. É claro que a gente quer arejar o ar, mas infelizmente não tem como, porque o ar que tomou a cidade é tóxico, é fumaça pura, então as pessoas podem estar tendo aí uma intoxicação por monóxido de carbono devido a essa fumaça que está vindo aí dos incêndios florestais, então você pode deixar as janelas fechadas. Evite o contato direto com a fumaça. Olha só, gente, para você que está saindo, tem que sair de casa, procure usar uma máscara, infelizmente a gente tem que trabalhar, a gente tem que continuar as atividades, a cidade não para, não é mesmo? Tem os afazeres e aí compromissos, mas se você for sair de casa, leve o seu EPI, a sua máscara e olha só, coloque aqui, ela não vai estar combatendo tudo, mas vai amenizar o contato direto das narinas com esse ar poluído e a fumaça. Olha só, a gente também tem a opção de você utilizar purificador de ar e ventiladores dentro de casa, no escritório, onde você estiver, use aí os purificadores de ar e ventiladores também. E outra dica, gente, é estar, eu acho que a principal também é você se hidratar bastante. Tome bastante água, litros de água, até mesmo para saciar, não só saciar a sede, mas como benefício de hidratar o corpo, até mesmo para matar a fome, entendeu? É muita água, pode tomar água se abastecer bastante de água, pois isso daí é de extrema importância, não somente os EPIs, aí a ventilação no ar, mas principalmente a parte interna, você vai estar hidratando o seu corpo nesse momento em que a cidade está sendo acometida dessa fumaça tóxica. E também, gente, ainda falando da água, você pode estar umidificando o ar com bacias, com água, toalhas e panos molhados. Pega aquela toalha, encharca ela e deixa ela estendida no quarto. Vai ligar o ar-condicionado, esse ar que vai estar molhado aí, ou dentro de uma bacia, um balde, coloca dentro de casa, coloca aí dentro do seu quarto quando você for dormir. Se você está com crianças, esse ar vai ser sugado pelo ar que vai estar no ar-condicionado, no ambiente e vai estar umidificado. Isso vai estar ajudando também no benefício da respiração. E olha só, você não vai ficar tão acometido desses problemas. A gente tem evidenciado aqui muitas pessoas sentindo aí problemas de ficando ofegante, ficando com irritação nos olhos, no nariz. E aí todos esses problemas respiratórios vindo à tona. E as unidades de saúde pública estão aqui bastante aglomeradas. A todo momento, olha, vão chegando principalmente pessoas idosas, crianças, jovens também, mulheres, adultos, homens, não tem aí idade. Todo mundo está respirando o mesmo ar tóxico proveniente dessas fumaças, de incêndios aí que estão sendo registrados no interior do estado. A cidade de Manaus também tem sido aí cenário de vários focos de queimadas. A gente sempre ressalta, viu, gente? Muito cuidado, não faça focos de queimadas, queimarem túlios ou ali restos de lixo. Está varrendo o que tal? Não faça isso. Coloque tudo em sacolas, mas evite fazer queimadas, pois o ar já está completamente aqui, olha, congestionado de fumaça. Está todo impregnado. Então, quanto mais focos de queimada, a situação piora. E aqui, olha, você vai vendo mais e mais pessoas chegando no serviço de pronto atendimento do São Raimundo, que já está lotado devido a essa situação. A gente vê que as pessoas já estão utilizando os EPIs, as máscaras faciais. Se você tiver a oportunidade, tem também as máscaras de pano. Foi uma realidade que vivemos aí no ápice da pandemia da Covid-19. É claro que a gente não está querendo colocar aqui pânico, nem caos, muito menos terror, gente. Mas a gente está fazendo o alerta vermelho, pois é uma questão de saúde pública. É uma situação, infelizmente, que está acontecendo aqui na Amazônia, em toda a região norte. Vários incêndios florestais, a estiagem, a seca no Rio Negro, e tudo isso aglomerou e resultou nessa situação. E agora, essa fumaça que não sai mais da capital e as pessoas estão passando mal. Então, a gente leva para você essas dicas. Hidrate-se, coloque máscara, faça umidificação, coloque uma bacia dentro de casa para esse ar ficar umidificado e você não ficar com problemas respiratórios. E a gente conseguir até as autoridades governamentais, o governo federal também se compadecer e mandar ajuda aqui para o Amazonas para estar solucionando essa situação. E as pessoas lembrarem que aqui a gente tem o pulmão do mundo e que está desfalecendo. Infelizmente, é uma situação que a gente tem evidenciado. A Amazônia queimando, animais morrendo devido a essa situação, o forte calor, as altas temperaturas. Infelizmente, tem ocasionado também mais queimadas. E além das queimadas ilegais, desmatamento, essa situação, a gente vai mostrando para você, é o retrato de como a Amazônia tem sido tratada. E agora ela está respondendo, situação crítica e não tem, é um inimigo praticamente invisível, pois é o ar. É o ar que a gente respira, a gente só consegue ver, ter uma pouca visibilidade porque é uma fumaça. E ela está tão tóxica que é fumaça, então a gente consegue ver que o inimigo está aqui. Ele está em todo lugar e a gente vai levando para você essas informações. É um risco de saúde da população de toda a capital amazonense. Tem sido também vivenciada a população do interior do estado do Amazonas. A situação se alastra também para o estado do Pará. Em Porto Velho já foram registrados vários índices de incêndios, queimadas, ilegais. E a gente vai levando para você essa informação, essas dicas valem ouro. É para todo mundo, se hidrate, use máscara, umidifique o ar e feche as janelas também. Evite o contato com essa fumaça tóxica. Todas essas informações a gente vai levar para você também no nosso site. Acesse a qualquer momento cm7brasil.com. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações. As imagens são de Celso Lobato. Eu sou Carol Dias para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui. Manaus e o mundo cabem aqui.